Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. O Lamentador Há muitos anos, em uma pequena cidade no interior do Brasil, chamada São Vale das Sombras, havia uma lenda que atormentava a vida de seus habitantes. A lenda dizia que um espírito vingativo, conhecido como o Lamentador, assombrava a cidade toda vez que uma grande injustiça era cometida. A lenda era antiga e ninguém a levava a sério, até que eventos aterrorizantes começaram a acontecer. A primeira vítima do Lamentador foi um homem chamado Mateus. Ele era um fazendeiro rico que explorava seus trabalhadores sem piedade. Ele pagava salários miseráveis, batia anos que reclamavam e os obrigava a trabalhar de sol a sol. Um dia, ao voltar para casa, Mateus encontrou sua esposa e filhos desaparecidos. Não havia nenhum sinal de luta ou arrombamento, apenas um bilhete escrito com sangue, você colherá o que plantou. Desesperado, ele começou a ouvir um choro angustiante à noite, ecoando por toda a fazenda. Esse choro, diziam os moradores, era o lamento do Lamentador. Mateus estava convencido de que o espírito vingativo havia levado sua família, e sua culpa o consumia. Ele se trancou em sua casa, afastando todos os trabalhadores que o serviam, até que sua insanidade o dominasse. Eventualmente, ele foi encontrado morto, com uma expressão de terror congelada em seu rosto. Seu corpo estava coberto de feridas e hematomas, como se tivesse sido espancado até a morte. O segundo incidente ocorreu na escola local. A professora, Dona Ana, era conhecida por ser severa e cruel com seus alunos. Ela os humilhava em público, os castigava com palmatórias e os fazia passar fome. Um dia, ela punia uma criança inocente de forma tão cruel que a criança desapareceu naquela mesma noite. Ela havia acusado a criança de roubar seu dinheiro e a trancou em um armário escuro e úmido. O choro do Lamentador foi ouvido mais uma vez, desta vez ao redor da escola. Dona Ana, atormentada pela culpa, começou a enlouquecer. Ela alegou que via o fantasma da criança desaparecida assombrando-a, pedindo por vingança. Sua sanidade desapareceu rapidamente, e ela também foi encontrada morta. Seu corpo estava enforcado em uma corda no armário onde ela havia trancado a criança. Os eventos continuaram a se desdobrar, e o medo do Lamentador tomou conta da cidade. Os moradores começaram a investigar as antigas histórias e descobriram que, décadas atrás, a cidade havia testemunhado uma terrível injustiça. Um grupo de habitantes havia incriminado um homem inocente, levando-o à morte. Esse homem era João, um forasteiro que havia chegado à cidade com sua esposa grávida e seu filho pequeno. Ele era um homem bom e trabalhador, que logo conquistou a simpatia dos moradores. No entanto, ele também despertou a inveja de alguns homens poderosos da cidade, que não gostavam de ver um estranho prosperar. Um dia, esses homens armaram uma selada para João. Eles o acusaram falsamente de ter roubado e matado um comerciante local. Eles subornaram as testemunhas e o juiz para condená-lo à forca. João o implorou por justiça, mas ninguém o ouviu. Ele foi enforcado em praça pública, diante de sua esposa e filho. Antes de morrer, ele lançou uma maldição sobre seus algozes. Vocês pagarão pelo que fizeram comigo e minha família. Vocês nunca terão paz nem felicidade nesta terra maldita. Vocês ouvirão meu lamento até o fim de seus dias. Após a execução de João, sua esposa entrou em trabalho de parto e morreu ao dar à luz uma menina. Seu filho, desamparado, foi levado por um orfanato. A menina, no entanto, desapareceu misteriosamente. Ninguém sabia o que havia acontecido com ela. Com a descoberta desse terrível segredo, a cidade se uniu para realizar um ritual de expiação. Eles fizeram uma cerimônia para pedir perdão ao espírito do homem injustiçado e ao lamentador. Eles ergueram um monumento em sua homenagem e plantaram flores em seu túmulo. Eles esperavam que, assim, o espírito se acalmasse e os deixasse em paz. No entanto, eles estavam enganados. O choro angustiante não cessou, mas se tornou mais alto e mais frequente. O lamentador não estava satisfeito com o pedido de perdão. Ele queria mais. Ele queria a vingança. Uma noite, a cidade inteira foi despertada por um grito horrível. Era o prefeito da cidade, um dos homens que havia incriminado João. Ele estava sendo arrastado por uma força invisível para fora de sua casa. Os moradores viram, horrorizados, o prefeito ser levado até a forca onde João havia sido enforcado. Lá, ele foi pendurado pelo pescoço, enquanto o choro do lamentador ecoava pelo ar. Um a um, os homens que haviam participado da conspiração contra João foram mortos da mesma forma. Ninguém podia impedir o lamentador de cumprir sua vingança. A cidade estava em pânico e desespero. Foi então que uma revelação chocante veio à dona. A menina que havia nascido de João e sua esposa não havia morrido nem desaparecido. Ela havia sido adotada por uma família da cidade, que a criou como sua filha. Ela era ninguém menos que Dona Maria, a bondosa e respeitada dona da padaria. Dona Maria era a única que sabia a verdade sobre sua origem. Ela também sabia que ela era responsável pelo lamentador. Ela era a única que podia invocar o espírito de seu pai e fazê-lo se manifestar. Ela era a única que podia controlar sua fúria e seu poder. Ela havia esperado por anos pela oportunidade de se vingar dos homens que haviam destruído sua família. Ela havia escolhido suas vítimas com cuidado, fazendo com que sofressem as mesmas dores que seu pai havia sofrido. Ela havia se aproveitado da superstição e do medo dos moradores para manter seu segredo. Ela não se arrependia de nada do que havia feito. Ela sentia apenas ódio e desprezo pelos habitantes de São Vale das Sombras. Ela não queria perdoá-los nem aceitar suas desculpas. Ela queria apenas vê-los sofrer e morrer. Ela decidiu que era hora de acabar com tudo. Ela decidiu que era hora de acabar com a cidade. Ela invocou o lamentador com toda a sua força e lhe ordenou que matasse todos os moradores da cidade, sem distinção. O lamentador obedeceu prontamente e começou a espalhar o terror e a morte por toda parte. Ninguém escapou da fúria do lamentador. Homens, mulheres, crianças, idosos, ricos, pobres, inocentes, culpados. Todos foram mortos pelo espírito vingativo. A cidade ficou em ruínas, coberta de sangue e cadáveres. O choro do lamentador se transformou em uma risada triunfante. Dona Maria olhou para o cenário de destruição com um sorriso satisfeito no rosto. Ela sentiu que sua vingança estava completa. Ela então pegou uma faca e cortou sua própria garganta. Ela morreu abraçada ao espírito de seu pai. Eles finalmente estavam juntos. Eles finalmente estavam em paz. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal.